Música Solo sagrado aqui da terra da gente Antes era para os maloqueiros presentes Uma cota lá de antigamente Vem vai os moleque lá Se atirar dentro te colava Mandava rima brava Se enrolava aqui De encaixava em várias palavras Mas hoje o que ganha aqui é só encaixada Não valorizam métrica nem tercalada Nem cada palavra que cê fala Vai tomar cuidado Porque essência de Pedro fala E cê não entendeu a rima feia É o capitão do mato matando esses capitão da areia Mas cê não entendeu que cê vai fora Então Santoriu já pode ir que sua hora deu agora Uuuu 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 Eu não deixava 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 Ele falou que é capitão do mato? Cê está ligado o bagulho é vermelho? Então se pá ele tava fechado Com os cara que trocou a terra dos ídios por um espelho Essa cadeira é a camarada Cê falou que é a terra da enchente Mas sabe qual é que é? É que você é muito animal E mesmo assim não consegue entrar na arca de noé Os cara nem queria você Tem os cara que é da Tiradentes Tá ligado como cê é afoito? É que cê não tá me entendendo Eu também sou das antigas pisei aqui em 2018 Nessa época diz uma parada pra mim Cê fazia o freestyle? Bom assim? Palmas, 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 palmas Aquele jeitão, daquele jeitão Vamos pra votação rápida e rasteira da forma que aconteceu Não gostou, palminha, certo? Quebrada Ae, barulho pra quem gostou das imãs de Matheus Uuuu Computado diferentemente o barulho pra quem gostou das imãs de Santori Uuuu Pra confirmar vocês podem mais que eu sei, hein? Todo mundo presta atenção na parada Vamos lá, vamos lá Valeu pra quem gostou das imãs de Matheus Uuuu É o Santori Uuuu Uuuu Vamos de mãos? Mãos Mão esquerda, direita, prótese ocotoco pra quem gostou das imãs de Matheus Vamos no visual, pode levantar Pode ir pá, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar Mão esquerda, direita, prótese ocotoco pra quem gostou das imãs de Santori U Santori U Santori U Santori U no visual, certo? Ae, Santori U 1 a 0 sem maldade Quem tem camiseta da Leste aí? Quem tem camiseta da Leste aí? A Leste que é? A Leste que é? A Leste que é? Então vem na vibe, vem na vibe 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 Sem nada construção Porque vim do Arena MC 14 anos de história Cê sabe cê é um corre Eu nem sou o Johnny Não é 10 anos de corre Mas sabe o meu parceiro? Agora vagabundo Não é 10 anos de corre Muita rima em 40 segundos Rima de 3, 2, 1, Rima! Em 2018 cê rimava Eu vou te dizer Pra quem sabe é quem que eu rimo Porque em 2018 rima Eu vou te dizer 14 anos e bem melhor do que você Eu vou falar Esses caras não sabem se reinventar Sabe por que cê faz a canção Os cara aqui não sabem se reinventar Reclama da geração Eu não, eu sou o maior irmão dos meus irmãos Eu faço com o coração, sou velha e a nova geração Bateu de frente com o mal, com a expectação Venceram, venceram, venceram Caralho Aquele alface do fim da feira Vamos lá, barulho quem gostou das rimas de Santoriú Barulho quem gostou das rimas de Matheus Sem maldade, vocês querem terceiro, como é que faz quando é pra ir pro terceiro round? Terceiro, 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 terceiro Então vem, Caralho, DJ Santoriú começa em 4222 Vamos aqui E aí, ó, solta mais uma pedrada Viva senão ele vai rancar seu pote Mata esse cara do negócio Viva senão ele vai rancar seu pote Mata esse cara do negócio Mata ele, caralho Mata ele, caralho E será esse cara Robô Eu sou das antigas, diz que eu não me reinvento Tá ligado agora comigo, tetema Claro que eu me reinvento Juntem todos os meus pedaços Eu sou a obra-prima, a obra suprema Cê tá ligado agora, eu faço com amor E mano, até atinjo o instinto superior Pra você entender qual que é a treta Hoje eu tô na leste Mas rimos aqui até outro planeta Filho, cê tá ligado, eu é cabra da peste Igual o Akarraça, me sinto extraterrestre Essa camarada tá ligado no Tessa Igual o Akarraça, não vou mais em festa Ô, o maior cientista, cê quer falar de planeta Esse erro comigo, o parceiro não cometa Sabe por que esse cara se foge? Tu é só um pé no seu dopé Eu também encaixo no detrote, seu otário A gente vai ter, então aprende e escuta o que eu vou dizer Eu pedaço, também sou artista Em vários pedaços, reconstruo, sou renascentista Cê é o renascentista Mas cê vai aprendendo como que é a fita louca Cê tá ligado, eu já disse que eu sou das antigo Além dadinho, sempre fazendo a arte barroca Arte barroca, mas esse cara Aqui tá de touca, circunstância da vida Me tornaram minha rígida Espeço piadores em forma de arte Mas você se tornou um quadro vivo O quadro bebido segura Seu quadro não tem tela Ele é apenas moldura Cê tá ligado, porque eu faço assim Já dizia, chorão, boa moldura Num salvo, quadro ruim Aê! Você esquece Pegar as duas toladas A quem merece Você esquece seu cuzão Então fica com firme O menor mata mais a palma da mão Eu não quero medalha Não quero bolinha Meu parceiro sabe que eu sou sempre pistileiro Pergunta, você faz por amor É claro que eu faço Mas é tal a opção Eu tô também É por dinheiro Ele tá por dinheiro Cê se atrasa Pesa E o Matheus Ele não te arrasa Marremos Não por folhinha Então você vaza Não dá folhinha Então vai embora Pra sua casa Então vamos lá Barulho quem gostou das imagens de Santoriú Barulho quem gostou das imagens de Matheus Demorou Matheus pra próxima fase Mas muito, muito burrudo Muito, muito, muito barulho Para o Santoriú Vá milha Amém Amém